Profeta Youssef Júnior, Ameaças, Eubaka Olá, seja bem-vindo ao canal Já Viste? Se ainda não, subscreva o canal, ative o sin das notificações para não perder todos os vídeos relacionados ao assunto. Ultimamente a música moçambicana ocupou espaço tão inesperado, isto é, cada dia que passa mais um talento no mercado. Muito esforço, dedicação exercido, alcança-se o sucesso. Mas olha que por detrás de sucesso existem pessoas de má fé, preguiçosos, malandros e muitos adjetivos. Mas voltando um pouco para o passado, lembra das intrigas sobre o intitulado profeta Cacó Filipe? Pois, aquele que por intermédio de um intitulado apóstolo, Alias Pedro, disse que é o único profeta da verdade. Só e só ele conhece a palavra, ou melhor, a profecia para toda a humanidade seria ele. O responsável. Sem sucesso ninguém, ou melhor, a maioria dos apóstolos e profetas refutaram a ideia que ele trazia para o povo. Aliás, o profeta Iosef Júnior disse que ele está equivocado, ao dizer que só ele é o único profeta nesta face da Terra. Tratando do presente, o mesmo profeta que ontem refutou a ideia do Cacó Filipe, ou os mostra em outras palavras, senão sentidos, que ele é um falso por declarar, aliás, ameaçando um cantor moçambicano, Justino Baca. Sem mais nem menos, ele escreveu numa das suas redes sociais a seguinte mensagem. Eu estava agora a ver uma música de Justino Baca, que por sinal é um cantor que eu admirava, a falar mal dos profetas, dizendo em notas que os profetas querem dinheiro do povo. Meu irmão, eu te aconselho a não tocar os profetas. Mesmo com sua voz, a sua luz na música pode ser apagada até outubro deste ano. Sua carreira pode afundar, não ataca a igreja. Fale de lares, casamentos, sapatos e tomates, e não sobre igreja. Atacar a igreja é pedir para pagar o pouco que ainda resta em ti, que já não é muito. Esta é a mensagem que foi escrita por profeta Yosef Junior. Tenha a seguinte questão. Yosef Junior é profeta ou feiticeiro? E lembre-se, nem tudo famoso é rico. Juízo é tudo. Também porque dinheiro não traz felicidade, mas afasta a tristeza. Tchau. 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 Tchau.